Quem pensa que a falta de saneamento atinge somente as cidades mais pobres, periféricas, se engana. Vista de cima, uma cidade turística, rica, mas que há anos enfrenta problemas que para as autoridades locais passam despercebidas. Nas ruas e avenidas de um município desigual, existe o lado obscuro, que se esconde por trás da terra das cachoeiras. Pois é, em plena semana, são 9 horas e 30 minutos da manhã, nenhum vereador aqui na Câmara. Estranho isso, né? Casa do povo totalmente abandonada. Mas hoje é sexta-feira, 9 horas e 15 minutos. Dos 13 vereadores, nenhum deles se encontra aqui na Câmara Municipal de Presidente Figueiredo. O único que aceitou falar conosco pelo telefone foi o líder da própria prefeita aqui na Câmara, Mário Costa. Acompanhe. Vereador, a gente está aqui no seu gabinete, já que o senhor é líder da prefeita aqui na Câmara Municipal. E a gente recebeu algumas denúncias a respeito dessas licitações que ela acabou fazendo, principalmente na contratação de uma empresa para fazer um site aí de 150 mil reais. A questão da limpeza pública na cidade, que custou mais de 2 milhões, que ela estaria beneficiando também o próprio sogro. E a gente estava querendo saber, né? Principalmente do líder da prefeita aqui na Câmara. Como que vocês avaliam tudo isso? Se você tiver a disponibilidade de a gente sentar e conversar pessoalmente, na terça-feira eu posso te responder todas as tuas perguntas. Agora, vereador, como que o senhor avalia essas contratações? Até porque nós estamos numa pandemia e no mês de janeiro e fevereiro, ela acabou fazendo uma licitação de uma contratação de 150 mil reais para fazer um site, o aluguel de banheiros químicos, tendas, né? E, assim, são licitações um pouco complicadas de se engolir, né? E outra, ela também indicou o próprio marido para a Procurador-Geral do Município, o irmão como subsecretário. A Câmara Municipal recebeu isso de bom agrado? É como eu estou te falando, as respostas eu posso te dar na terça-feira. Basta você percorrer todas as ruas e avenidas do município de Presidente Figueiredo que se torna difícil encontrar algum tipo de aviso, placas, por exemplo, sobre a revitalização, sobre a construção. Infelizmente, a cidade vive um momento de caos. Segundo os próprios moradores, nos últimos meses, a prefeita da cidade, Patrícia Lopes, acabou fazendo contratos milionários. ou melhor, contratos com empresas fantasmas. A gente está querendo falar com algum vereador. Rapaz, vereador. Tinha um aqui que acabou de sair. Só tem um. Só tinha um aqui. Só tinha um. É. Rapaz, vereador. Se chegar alguém aqui atrás de algum vereador. É, agora se a gente só encontra o vereador edifício, só o assessor. Em relação ao sistema de infraestrutura de Presidente Figueiredo, nós viemos até a Secretaria Municipal e falamos com o próprio subsecretário Germano Lopes, que, por sinal, é irmão da atual prefeita Patrícia Lopes. No primeiro momento, ele desconversou em relação às questões de nepotismo que esteja acontecendo aqui na cidade. Ele disse que é comum que a irmã indique quem ela quiser para o cargo de confiança. Mas também caiu em muita contradição no que diz respeito ao sistema viário aqui da cidade. Secretário, como que fica hoje a situação da infraestrutura aqui no município de Presidente Figueiredo? O senhor acabou, juntamente com a sua irmã, a prefeita da cidade, Patrícia Lopes, pegando uma cidade totalmente devastada por muracos e continua. Como que anda hoje a questão da infraestrutura aqui na Terra das Cachoeiras? Olá, meu amigo. Bom dia. Hoje a gente teve, estamos aí no quarto mês de mandato, já temos projeto básico para recapiamento da cidade, estamos atendendo alguns pontos críticos nos ramais, onde estavam trafegáveis, tipo Rio Pardo, Canoas. Hoje a gente tem equipe deixando o ramal transitável. Aonde ia hoje, só carro traçado, hoje um carro pequeno, sem tração, consegue chegar. Os produtores já estão conseguindo escoar a sua produção sem precisar de trator para estar puxando os caminhões nos pontos de atoleiro. E dentro da cidade, a gente provavelmente agora, no final desse mês, já comece o recapiamento da cidade, principalmente o Galo da Serra 1, que hoje é onde se encontra o ponto mais precário da cidade. A gente quer fazer muito, mas por circunstância das chuvas, a gente não está conseguindo obter os resultados 100% como a gente estamos querendo devido ao período do inverno. Agora, secretário, são umas perguntas que a população gostaria até mesmo de fazer. Como que o senhor lhe dá hoje, sendo a sua irmã prefeita da cidade, o senhor como secretário? Isso não se transforma num nepotismo? Não, não se transforma devido a ser um cargo de subsecretário, entendeu? E eu acredito que aqui algumas pessoas podem entender que isso é errado, mas não, a gente está aqui para trabalhar, para prestar o melhor serviço para a comunidade. Judicialmente é legal, eu não ocupo um cargo ilegal por ser irmão dela. Mas o senhor se sente confortável nesse cargo? Olha, me sinto por prestar a colaborar com a população. O Germano hoje não está aqui para me deusar por um cargo de subsecretário, muito menos politicamente, mas sim trabalhar. Nós viemos até a sede do município de Presidente Figueiredo. Nem a prefeita e nem o vice-prefeito estavam no local. A nossa equipe de reportagem foi recebida pela assessoria de imprensa, que nos informou que a prefeita está na cidade de Manaus, cumprindo várias agendas. Mas a nossa equipe de reportagem, o programa Politicando, deixa o espaço para a dona Patrícia Lopes, para tentar explicar, não ao portal CM7, mas a toda a população de Presidente Figueiredo, sobre a situação que se encontra hoje, a cidade que é considerada a terra das cachoeiras. A programação de Presidente Figueiredo A CIDADEO A CIDADEO A CIDADEO Obrigado.